Olha, em busca de um nome para o novo Ministério Extraordinário da Segurança Pública e também falando sobre a intervenção no Rio, o presidente Michel Temer vem consultando aliados, conselheiros e advogados da confiança dele para escolher o indicado. E ontem, um dos ministros do Supremo, Alexandre de Moraes, ele também se reuniu com o presidente Michel Temer. Ministro está conosco aqui no Jornal da Manhã. Ministro Alexandre de Moraes, bom dia, obrigado pela gentileza. Bom dia, é um prazer novamente falar com vocês da Jovem Pan. Prazer é nosso. Eu começo perguntando sobre a intervenção, o senhor é um constitucionalista, um homem do direito, alguns advogados que nós estamos ouvindo nas últimas horas falam que a intervenção é ilegal, que inclusive o presidente não poderia indicar um militar para comandar essa intervenção. O que o senhor acha sobre isso? A intervenção federal é sempre uma excepcionalidade, a Constituição estabelece quais os requisitos e a partir disso a amplitude da intervenção, o prazo da intervenção, as finalidades e o interventor são de indicação do presidente da República, do chefe de executivo. A legalidade disso é controlada pelo Congresso Nacional e o Congresso Nacional aprovou o decreto interventivo e eventual desvio de finalidade pode eventualmente chegar ao Supremo Tribunal Federal. Mas não há nenhum impedimento constitucional na nomeação do militar para ser o interventor. Não há... A Constituição não faz essa diferenciação. É diferente a previsão do militar que não pode exercer um cargo público civil, não pode ser, por exemplo, ministro estando na ativa, é da nomeação excepcionalíssima da Constituição para interventor. Augusto Nunes, sua pergunta para o ministro. Ministro, mas o senhor considera necessária a intervenção e nos moldes que foi feita? Não, eu não entro, Augusto, bom dia para você, eu não entro no mérito. Esse mérito é da chefia do executivo, é um mérito político, é da chefia do executivo e do Congresso Nacional. Por isso que a Constituição dá ao Congresso Nacional a possibilidade de sustar a intervenção. Eu ouvi também muitos comentários na imprensa, a ideia é de que a intervenção somente começaria a partir da aprovação do Congresso. Não é correto isso. A Constituição estabelece que a vontade política tem, mas pode ser assustada pelo Congresso. Eu não entro no mérito, até porque eu não tenho todas as informações, se é necessário, mas é que dentro das regras constitucionais, ela foi decretada sem nenhum vício, aproximadamente foi. Ministro, bom dia, José Val, um abraço, obrigado por estar conosco. Bom dia, José Val. Bom dia, como é que está essa questão da decisão sobre a presunção de inocência no Supremo Tribunal? Fala-se que talvez isso volte ao tema? Há algo programado, ministro? José Val, eu desde o dia de agosto do ano passado, nos casos que traziam a questão da presunção de inocência e a prisão após a condenação de segundo grau, é toda vez eu dizer da necessidade do plenário retomar esse tema e julgar definitivamente as duas ações declaratórias de relatoria do ministro Marco Aurélio para que houvesse uma segurança jurídica. Uma posição ou outra, mas de forma vinculante aos 11 ministros, porque não é possível, a meu ver, não é possível a insegurança jurídica. Acaba virando uma loteria. Alguém que tem o seu caso, o seu habeas corpus distribuído ao ministro, consegue eliminar. Alguém que tem a outro, não consegue. Infelizmente, no ano passado não foi pautado, então, esse ano, na primeira sessão da primeira turma, eu já me posicionei pela primeira vez o meu voto a favor da prisão após a condenação em segunda instância. Não há nada, a meu ver, impeditivo nem na Constituição e nem em nenhum tratado internacional que o Brasil é signatário. Nenhum país do mundo, nenhum país exige o trânsito em julgado. Agora, há duas ações declaratórias já liberadas pelo ministro Marco Aurélio desde novembro para serem pautadas. A segunda turma ontem, ela colocou para o plenário vários habeas corpus. Então, entendo necessário que seja pautado o mais rapidamente possível e não o habeas corpus do paciente A, B ou C, mas tem ação declaratória, é que não envolve nomes, envolve a tese jurídica, para que haja segurança jurídica. E aí eu queria ressaltar, José Val, que nesses 30 anos que nós vamos completar agora em 5 de outubro da Constituição, durante 30 anos, 23 anos, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal foi pela possibilidade da prisão após condenação em segunda instância. Nesses 30 anos, de todos os ministros que estiveram no Supremo Tribunal Federal, 36 ministros foram a favor da prisão após condenação em segunda instância. Somente, e devemos obviamente respeitar esse posicionamento, somente 7 ministros é que se posicionaram pela necessidade do trânsito em julgado, nesse tempo todo, ou seja, é sempre o Supremo, majoritariamente, se posicionou por essa possibilidade. Augusto. Ministro, é Augusto Nunes novamente, eu queria, eu sei que o senhor pode se considerar impedido de responder essa pergunta por ser ministro do Supremo. Agora eu faço, eu estou querendo ouvir o homem que comandou a segurança pública em São Paulo. O que o senhor achou das declarações do candidato Ciro Gomes, segundo as quais São Paulo deveria ser o alvo da intervenção e não o Rio? Olha, Augusto, é difícil, obviamente, fazer esse comentário, mas mostra total desconhecimento desse senhor, total desconhecimento. Então não merece nem uma análise mais aprofundada. São pessoas, e infelizmente o Brasil tem muitos, entre aspas, especialistas, que não entendem nada de determinadas matérias, mas querem criar factóides. Ministro, bom dia, Marco Antônio Vila. Lendo o decreto do governo de intervenção federal, algumas coisas chamam a atenção, né? Entre outras que não há justificativa, quer dizer, não é que não há razão para o decreto, mas não tem uma justificativa, o que é muito estranho, né? Mas, deixando isso de lado, que é uma coisa estranhíssima, aí perguntando ao senhor como constitucionalista, o artigo 36, o parágrafo 1, o primeiro, melhor dizendo, ele diz que tem de ser a amplitude, o prazo, as condições de execução, será submetido à apreciação do Congresso Nacional. Estranhamente, quando fala, nós temos no Legislativo, só para lembrar o nosso ouvinte, ministro, só para, evidentemente o senhor sabe, nós temos a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o Congresso Nacional, né? Temos, é, por que não foi apreciado numa sessão conjunta do Congresso Nacional, tendo em vista que a Constituição não fala a apreciação de cada uma das duas casas? É, Vila, é, bom dia, é um prazer também estar falando novamente com você. A Constituição só exige que seja apreciado pelas duas casas monocraticamente, nós vivíamos, perdão, conjuntamente, é, quando expressamente vista essa previsão, ou seja, é, quando a Constituição fala e falou só na questão da revisão constitucional, é, que haveria necessidade do Congresso como um todo. Quando não é isso, é, ou quando na sessão conjunta, ao mesmo tempo, no caso dos vetos, é, então, mesmo falando que o Congresso vai analisar, é bicameralmente, separadamente, não há nenhum problema nisso, a meu ver, não há nenhum problema. Outra coisa, o senhor que tem grande experiência, o que o senhor achou, pergunta no presente, o senhor acredita na perspectiva de resolver o problema do Rio, ou seja, esse instrumento constitucional deve ser mesmo utilizado? É, 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 esse instrumento, como eu disse, a, a, a questão política, né, da utilização, não, não vou, é, entrar no mérito, mas eu acredito que, é, o que pode vir a resolver a questão da segurança pública, ou pelo menos atenuar o grande problema, e não é somente no Rio de Janeiro, é, o Rio de Janeiro, é, o Rio de Janeiro, é, a questão é preemente, mas no Brasil como um todo, são quase 60 mil homicídios por ano, 60 mil homicídios, a taxa de mais de 35 homicídios por 100 mil habitantes, é, no Brasil, é, 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 é algo, assim, maior do que qualquer guerra, é maior do que na faixa de gás, o número de homicídios por 100 mil habitantes, é um plano, é, é, a longo prazo, é, não, eu, 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 enquanto ministro da Justiça, secretário e depois ministro, nós havíamos estabelecido com a equipe um plano que nós tínhamos começado já desde novembro de 2016, a implantação de cinco núcleos de inteligência nos estados de fronteira, três, em estados de fronteira, Mato Grosso, é, Mato Grosso do Sul, é, e, é, Paraná, é, e dois, São Paulo, Rio de Janeiro, exatamente pra verificar, é, de forma conjunta, essa é, 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 de tráfico de drogas e tráfico de armas, o Brasil não fabrica as armas pesadas, pesadas que utiliza, e o Brasil não é um grande, é, produtor, nem de maconha, pouquíssima maconha, produzida no Brasil, muito menos de cocaína, e hoje o Brasil é, o segundo maior consumidor de cocaína do mundo, e o primeiro consumidor de crack, é, do mundo, isso se combate com inteligência, infraestrutura e dinheiro, é, enquanto não houver, é, um fundo nacional de segurança real, com dinheiro aplicado, é, pra segurança, pra inteligência e pra formação policial, é, nós podemos ter, é, medidas emergenciais, mas que não vão resolver, são medidas que podem ser necessárias no momento A, B ou C, mas nós temos que trabalhar a médio e longo prazo, vejam vocês, se é possível, alguns estados do Nordeste, e eu passei, eh, estive, enquanto ministro da Justiça, que não faziam concurso pra polícia militar há treze, há quinze anos, vejam, é, em, a segurança pública, é, possa melhorar, se não for tratado como prioridade, vamos ver se, em virtude desse momento, onde todas, a, as vontades políticas, eu diria, não só políticas, mas também, eh, se percebe eleitorais, mas essas vontades ligadas e direcionadas à segurança pública, fazem com que, eh, se aprove, realmente, medidas necessárias, também a médio e longo prazo, se não, obviamente, nós podemos ter uma melhora momentânea, mas isso vai acabar, assim que se encerrar a intervenção. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan, um abraço ao senhor. Um abraço a todos vocês e aos seus ouvintes, muito obrigado.